Já tá gravando? Ô, o bicho tá sem voz. Obrigada. Oi, breguinhas! Já estou no clima do carnaval, porque 2023 começou com tudo. Vai ter festa na Avenida Litorânea, na Beira-Mar, no Centro Histórico e nos bairros. Você já tá preparado? Demais. Você é paradíssima, amiga. Só na expectativa. Contagem regressiva, só esperando o momento certo. Estou na expectativa de ter atrações boas na programação gratuita do governo. Por que não pode faltar de fantasia nesse carnaval? Acho que muito brilha, que eu gosto de brilhar. Fazer roupa mesmo normal, a minha. Bailarina. Bailarina, toda delicada. Eu acho que eu vou sair de Anjim e levar alguém pro céu. A solteira tá casada? Solteira. Eita, vai beijar muito. Enrolada. Enrolada? Enrolada. Quando a gente tá enrolada, a gente beija, né? Muito. Tem alguma música que é a cara do carnaval do Maranhão? Esse cheirinho de praia. Não vai gravar, óbvio. O amor pode subir. O amor pode subir. Olha, olha, olha! Olho mineral, olho mineral. Eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo. Fogo de Amor, fogo de Amor. Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue